Estamos de volta e olha só, pesquisar os preços na hora de alugar um imóvel é indispensável, principalmente nesse momento em que todo mundo tenta gastar menos, né? Você vai ver agora que em Araçatuba os valores podem variar em até 90% dependendo da região da cidade. A arquiteta que usa está há três meses nessa rotina diária. Ela procura um imóvel para se mudar, mas os preços não são lá muito animadores em Araçatuba. Eu achei que tem os valores bem acima mesmo, baseado em uma tabela por metro quadrado. Os aluguéis aqui são bem mais acima, né? Uma média de 16,1 metro aqui saiu bem fora. Ela veio de Cafelândia, na região de Bauru, com os filhos e tem batido muita perna por aí para encontrar o lugar ideal. Eu vi mais de 10 residenciais aqui, desde casas em condomínios aos apartamentos mesmo. Pesquisar, visitar, pechinchar. Tudo isso é interessante quando o assunto é alugar um imóvel. Isso porque o preço de um mesmo tipo de apartamento, por exemplo, em regiões diferentes da cidade, pode variar até 90%. Outro motivo que prejudica quem procura alugar um novo lar é o alto preço dos condomínios. Esta imobiliária tem cerca de 300 imóveis para locação e a procura tem sido grande. Mas na hora de fechar o contrato, os locais permanecem encalhados. Hoje o valor dos imóveis e o valor da locação, ela não tem acompanhado aquela variante que existia antigamente. A pessoa baseava que o imóvel dela valia 10 e ela queria 1% no valor da locação. Hoje já não tem mais esse percentual, as pessoas não trabalham mais nesse percentual. Está trabalhando em cima de propostas mesmo. Então o próprio proprietário tem tido a consciência que para ele poder alocar esse imóvel, ele vai ter que colocar num valor mais real. Mas dentro da realidade de poder aquisitivo das pessoas. Mas se estava caro, preparem o bolso. O valor do aluguel residencial deverá sofrer reajuste de 11% a partir desse mês. Os imóveis mais caros, claro, estão na região central. Mas existem alternativas para quem busca fugir dos altos valores, pelo menos por enquanto. Saindo de zona central, indo para bairros, é onde também se concentra esses tipos de imóveis que são mais populares. Que é no Morada dos Nobres, no Moarama, no Concórdia, no Santana também. Onde é mais concentrado esse tipo de imóvel.